Música Bem vindos de volta ao meu canal pessoal, hoje estou jogando Pass Classic PPS SPP novamente e agora estou jogando a grande partida entre Clássico Brasil contra Clássico Alemão Este jogo usou na razão em espanhol de Cristian Martinoli e agora estou usando uma câmera normal para jogar esta partida Saludos Sr. Martinoli, que gusto estar novamente aqui desparamando talento Este partido por supuesto que vai estar ardiente Estos si son os partidos que a uno le gustan Son fascinantes, dos gigantes mano a mano La expectativa es tremenda, se nos viene un partidazo Doctor, estando já no jogo, como crees que se desarrolle? Sr. Martinoli, eu sei que este jogo não sabe absolutamente nada Mas deixe-me lhe explico que o meio campo é fundamental para poder aspirar a ganhar um partido A entrada é majestuosa, não cabe a nadie A gente está enloquecida Começa o encontro, duelo de titanes Mesutucil Demasiado largo e impossível de alcançar Pelotazo hacia adelante Tony Kroos Queda claro que assim não era a jogada Atenção que vem o gol Sin inconvenientes, contiene o balão Tapan o disparo, pode haver contraremate E aqui vem o centro Começa falta, o ámbito concedeu o tiro livre Carlos Alberto Roberto Se vem o gol, senhoras e senhores Vean nada mais que tiro Não pode ser que lhe paguen este muchacho, senhor García A jogada prometida, pero perdió no estúperico Ataca com enorme convicção por o costado Pode notar Disparam Demasiado alto Verdadeiramente o terror da o cabo Apareceu vacío E vem e saca este fierrazo que saiu desviado Creo que pudo haber hecho más con este tiro Não o agarrou bem e saiu desviado O peligro é inminente Justo sua especialidade Tira Que gol, senhoras e senhores Que gol Mantuvo a compostura Observou bem o guarda-meta E se posicionou maravilhosamente Que control de la pelota Parece que a trae atada aos pés Os aficionados se ponen como lotos Não aceitarão já mais gols É o que lhe gritam a seus jogadores Tony Kroos E o que lhe gritam a seus jogadores E o árbitro toca O chico Atenção nunca Enfim de primeira vitória decidiu no arrancar o complemento e tem a vantagem deve encerrar o partido detêm o partido ai tiro livre tapa do impacto todo en peligro tonce de tiro libre en una zona peligrosa el equipo rival tiene que estar seguro de poder impedir ahora el empate entra en el área mesutu chile miura viene el desborde por la banda va a mandar el centro del área hoy está de lujo ojo que la tiene ojo con esta que puede ser gol y esa es una falta muy clara rápido libre no 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 Dizem que a trae atada a os pies. Dizem que a trae atada a os pies. Dizem que a trae atada a os pies.